De dois em dois A terra se encheu de gente, mas todos pecavam tanto que Deus ficou triste por ter criado as pessoas. Ele decidiu enviar um dilúvio para limpar a terra. Havia um homem chamado Noé, que não era como os outros. Noé amava a Deus e o obedecia. Deus resolveu salvar Noé e sua família do dilúvio. Deus avisou Noé sobre o dilúvio. Disse para ele construir um barco enorme, com um teto baixo, três andares, uma janela e uma porta. Noé obedeceu e fez o que Deus mandou. Quem amou e obedeceu a Deus? Deus disse a Noé para reunir dois animais de cada espécie, um macho e uma fêmea. Então, Noé, sua família e os animais entraram no barco e Deus fechou a porta. Choveu por quarenta dias e quarenta noites. A água caiu do céu e subiu dos oceanos e lagos. Até as montanhas mais altas desapareceram debaixo d'água. Deus disse a Noé para reunir um animal de cada espécie na arca. Enquanto isso, Noé, sua família e todos os animais estavam em segurança dentro do barco, navegando sobre as águas do dilúvio. Deus não se esqueceu de Noé, nem por um instante. Deus fez soprar um vento. As águas baixaram. A arca parou sobre o Monte Ararat. Noé soltou uma pomba. Ela não voltou. E ele entendeu que a pomba estava em segurança. Quando a terra secou, Deus disse para todos saírem da arca. Ele colocou um arco-íris no céu como um sinal de que ele nunca mais inundaria toda a terra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deus pôs um arco-íris no céu como uma promessa de que ele nunca mais inundaria toda a terra. Verdadeiro ou falso? 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 O que é isso? 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 O que é isso?